A música que é a cara, a música que é a cara dos nossos dias, nossos dias de luta! Só depois de muito tempo, vou entender aquele homem Eu quero ouvir vocês! Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Só depois de muito tempo, comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Eu ainda sou o filho nem nasceu, eu ainda sou o Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje cantar essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Por que? Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se hoje canta essa canção Veja mais O que é isso?